Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer a última receita do meu canal de Natal Eu tô aqui sozinha, mentira, com a minha mão Eu vou me ajudar porque essa receita não é tão fácil assim E nós vamos fazer hoje biscoitinhos de gingerbread, né? Biscotos de gengibre de Natal Aquele sabe do Shrek? Eu coloco uma foto Mas a questão é Eu não tenho os cortadores de formato de branquinho Então eu vou cortar de estela É Natal Também é Natal, o toque da árvore, blá 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 Então bora lá pra esse vídeo não ficar com um milhão de óculos Eu vou misturar os ingredientes secos Só uma tiquinha O açúcar tem que ser mascavo E o açúcar é um ingrediente molhado Portanto não vai na parte seco Porque nós vamos misturar só os ingredientes secos Por que tem só açúcar mascavo? Porque muda, tipo, não vai ser 100 gramas Vai ser, pode ser mais ou menos Música Agora nós vamos misturar os molhéis. Oh, baby, oh, 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 the lights are shining so brightly everywhere. Oh, baby, oh, 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 oh. ...and I saw the children's laugh that fills me, yeah, oh, 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 oh. And everyone is singing, oh, 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 oh. I hear those nations singing. Say that once a break, say that once a break, say that once a really name. Won't you be my favorite, to me? O que é isso? O que é isso? Vou pegar as mãos na massa Tá na hora de enrolar a massa E cortar os biscoitinhos Eu vou colocar ele na geladeira Em contato com o papel filme Por 30 minutinhos Cala que 30 minutos eu já volto Eu não quero muito para o Natal O que é isso? 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 Ficou pronto, deixei por 20 minutos na geladinha, ótimo, no fogão e ficou assim, ficou muito lindo. E agora nós vamos fazer o glacê real, que eles chamam, e é um glacê com aquela página de decoração dos branquinhos, então você vai precisar, peraí, você vai precisar de 250 gramas de açúcar de confeiteiro, 1 colher de sopa de suco de limão e 1 clara de sopa de sopa de sopa de sopa de sopa de sopa. Então agora a gente vai misturar Gente, vocês têm que se certificar Que o seu ovo vem de boa qualidade Porque pode ser perigoso comer a clara aqui Agora você vai misturar Será que é a sua colher? Tchau É só depois que você fez E isso misturou bem Ele vai ficar mais ou menos dessa consistência Vai ficar bem durinho E agora você vai colorir Você já coloriu o vermelho Com corante alimentício E eu tô usando o vermelho, verde e amargo Agora eu vou colorir os outros E eu vou colorir E eu vou colorir E eu vou colorir Agora você vai precisar de uma bisnaga Ou um negocinho desse De confeitar Então a gente vai confeitar Eu acho que tá com muito pouco Porque tá saindo Mas não sai direto Eu vou colocar mais O que eu vou colocar aqui? O que eu vou não tá funcionando Gente, agora a gente vai fazer um jeito um pouco diferente É assim A gente pega a estrelinha Faz assim, a gente mergulha ela aqui Puxa Aí com a pontinha a gente pega assim E ó Se precisar arrumar alguma coisa A gente arruma Tadam Tá super fofo Além de, né Ser super mais fácil A gente tem a técnica dos palitinhos E ó A ideia de quem? A ideia de mamis Né Porque tem que dar créditos E a gente tá decorando aqui E depois que ele terminar todos eu mostro Porque tem muitos Então eu já acabei E eles ficaram assim É a primeira vez que eu fiz Então não ficou tão lindo assim, né Bom, deixa eu desvirar essa aqui Então, né Desculpa se vocês não gostaram A culpa não foi minha Essa é a primeira vez que eu faço Então não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Que a mão de toda suja Deixar as sucessões de vídeos aqui embaixo Beijacas E até o próximo vídeo